Vem aí, meu pai, oi, oi Cláudio José lá, oi, tome dessa, hum, ele com a sessentinha e lascou em banda, 35 quilos de caranha, nem escureceu ainda, a gente já tá aqui lascando o dedo, meu pai, vamos lá, meu filho, puxa o peixe para cima, sim, é, o peixe não tem cabelete também não, é, confuso, é, você aí, voltou com o cheiro aí, vai aí, pô, estão dentro do banquinho aí, dá pra ser mais legal aí, pô, o gulão Guar third set e dez anos tu, krão ficheé, né, o Felipe vai ficar na outra novela, ó olha Filipe, pela moral, me deixa, por cá na sua cara tá corra aqui, filho, silme aí, Filipe, É o que se dá em mim. 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 Bora, meu irmão Aí, ó Seis meses sem pescar, meu irmão Que dedo de ouro esse cara aí, ó, véi Deixa o cara lá, véi Felipe E aí, meu irmão O cara não é sangue bom, não, véi? A criança aí, ó Filma no chão aí, ó Vou filmar aqui Ó lá Olha a criança chegando aqui, ó Bonita aqui, ó Olha a cara do menino aqui, ó Sem respirar Vai pegar aqui, Felipe E aí, papainha Vai trazendo Se você cansar, você me dá, ó, parceiro Ih, ó Ih, ó, subiu lá, uma raia, lá Uma rainha Uma rabudinha Vai comer moqueca aí Ah, rapaz Eu não disse a você que ela vinha A rainha aí, ó Ah, isso aí tá ligado Pode vir Hum Hum Quase derruba o celular do cara Bota pra lá, Felipe Bota pra cima não Bota pra lá Arrudei por lá, por trás, Felipe Pronto, finaliza aí, ó Obrigado, Claudio E aí, ó A galera aí Posso dar uma passada aqui, velho Cláudio José aqui, ó Jesus Ah, irmão Aí pra ir abraçando o cara lá por trás, velho Essa aí é esperta, viu, velho Bota ela de costa lá pra tirar esse anzol aí, viu Vai levando pra lá, velho Pega por trás aí, passa por trás, Felipe Aí Pega lá, pega lá Pronto, lá, pega aí pra lá Lá com Finalizar aqui, viu Bota ela aqui onde tá na cara do xarel Aqui, ó Não, rapaz Joga ali na cara do xarel Deixa ela deitada de costa e depois tira Aí, ó Finaliza aí sua filmagem aí A ver o seu chão, hein Vou passar aí, ó Com a rainha Com a cabeça virada pra cá, ó E seu rabo virado pra lá Oi Tá aqui a menininha, ó Aqui, ó Aí ela Aqui, ó Aqui, ó Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca Põe na mochila e vai Acho uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado Presencial Só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati O marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel Baia, gucorvina, carapé, bacharel Betara, tainha, ronzol, chumbulinha Molinete, carretilha Na praia Embarcado Na encosta Ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar Refletir E agradecer a Deus Por tanta beleza Os pássaros As árvores As pedras E o mar Sol, a lua E as estrelas Vem curtir Vem pescar Vem curtir Vem pescar Vem curtir Vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Tchau, tchau